Olá, seja muito bem-vindo. Este vídeo é uma limpeza energética poderosa com o Ho'oponopono para harmonizar e limpar as energias densas que possam estar acumuladas na sua casa e nas pessoas e animais que nela habitam. Esta é uma limpeza de memórias que irá afastar toda a energia de baixa vibração que possa atrapalhar o fluxo energético de luz, paz, saúde, harmonia e prosperidade do ambiente. Esta limpeza deve ser feita por no mínimo 21 dias. Você não precisa estar presente enquanto o áudio é reproduzido. Ele pode ser tocado como som ambiente, enquanto você faz outras atividades, enquanto dorme ou pode ser deixado tocando quando você sai de casa. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço e fornece, fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, para que minha casa, que este ambiente seja sempre luz, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 que minha casa receba, a luz do divino, para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com o meu lar, libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 peço Eu sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço divindade à luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui, que eu ou as pessoas que moram aqui, enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, me ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. 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 Divindade, peço neste momento, para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias, purificando energias, que precisam ser transmutadas, que precisam ser transmutadas, através da luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu agradeço, peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, 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 eu sinto muito. libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito. Eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com o meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia, que o afetam, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, a remoção de pensamentos negativos limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim, ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora, limpe agora, qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa, ou as pessoas e coisas e coisas e seres que nela habitam, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 a libertação de qualquer memória, que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância Que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais Me ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais Em pensamentos, palavras, atos e ações Do início da nossa criação até o presente Nós pedimos seu perdão Deixe isto limpar, purificar, liberar Cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas E transmute estas energias em pura luz E assim está feito Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amém. 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 Seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energia. Eu te ama. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar Começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço que minha casa receba a luz do divino Para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Peço a limpeza de medos, angústias, raiva Falta de comunicação favorável Que estão em minha casa Limpo agora Todas estas memórias Todas estas memórias Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Tire da minha casa Memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Te amo Eu sinto muito Me perdoe 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 presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Divindade, peço neste momento, para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa que este ambiente seja sempre luz libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades eu sinto muito me perdoe te amo sou grato eu aceito eu te amo eu agradeço peço que neste momento limpe cada ser que habita neste lugar começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo eu sinto muito para que seja um ambiente de paz tranquilidade e união eu sinto muito me perdoe te amo sou grato eu aceito eu te amo eu agradeço peço peço a libertação de energias frustradas dor e dúvidas que compartilho com meu lar libero todas estas memórias agora eu sinto eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto eu te amo eu agradeço peço a limpeza de medos angústias raiva falta de comunicação favorável que estão em minha casa, limpo agora todas estas memórias, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, eu agradeço, peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço, a remoção de pensamentos negativos limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, divindade, limpe agora, qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço, 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 a libertação de qualquer memória, que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, divino criador, pai, mãe, filho em um, se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, me ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão, deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas, e transmute estas energias em pura luz, e assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu te amo, 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 Amém. Amém. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Deus, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Deus, peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias, libertando energias, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que, neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba, que minha casa receba, a luz do divino, para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Peço que minha casa receba, eu te amo, 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 eu te amo. Peço que minha casa receba, eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, 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 eu Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Peço. 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 Peço ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar eu sinto muito me perdoe te amo sou grato eu aceito eu te amo eu agradeço divino criador pai mãe filho em um se eu minha família meus parentes e ancestrais me ofenderam a sua família parentes e ancestrais em pensamentos palavras atos e ações do início da nossa criação até o presente nós pedimos seu perdão deixe isto limpar purificar liberar cortar todas as lembranças bloqueios energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz e assim está feito eu sinto muito me perdoe te amo sou grato eu aceito eu te amo eu agradeço e aí 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 Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Deus, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que neste momento limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e todas as pessoas e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora, qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço, a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. 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 que precisam ser transmutadas através da luz, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço que cada item que contém em meu lar, receba energias de renovação e cuidado, para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço, peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço, 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 que minha casa, receba, a luz do divino, para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço, 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 a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas, que compartilho com meu lar, libero todas estas memórias agora, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, peço, 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 peço Eu sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço divindade à luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofenderam a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu E energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que cada item que contenha em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que neste momento limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu aceito. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo. Eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais me ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que cada item que contenha em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou outras pessoas ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço. A libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com o meu lar. Libero todas estas memórias, agora. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora. Limpo agora. Todas estas memórias. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço. Que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço. Que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço. A remoção de pensamentos negativos limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Eu me perdoe. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja Que possam ter sido lançados sobre minha casa Ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar Em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família Eu sinto muito Eu sinto muito Ou as pessoas que moram aqui Enviamos para o meu lar Eu sinto muito Parênteses e ancestrais Todas as lembranças de todas as lembranças Eu te amo Eu agradeço Eu te amo 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 Peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Deus, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Deus, peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que, neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino, para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 peço Eu sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço divindade à luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Música 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 Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, Música 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 Peço que cada item que contém em meu lar, receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, Música 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 ações e energias de discórdia que o afetam, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofenderam a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu te amo, 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 eu Amém. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contenha em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que, neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, Eu sinto muito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar. Libero todas, libero todas estas memórias agora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora, limpo agora, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa, memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço, a remoção de pensamentos negativos, limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora, limpe agora, qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 a libertação de qualquer memória, que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância Que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais Me ofenderam a sua família, parentes e ancestrais Em pensamentos, palavras, atos e ações Do início da nossa criação até o presente Nós pedimos seu perdão Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas E transmute estas energias em pura luz E assim está feito Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Divindade, peço neste momento Eu te amo, 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 eu amo, eu agradeço. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba, a luz do divino, para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Peço que minha casa receba, eu te amo, 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 eu te amo. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar Libero todas estas memórias agora Eu sinto muito, me perdoe Eu te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa Limpo agora todas estas memórias Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe Eu sinto muito, 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 eu sinto que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, me ofenderam a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Divindade, peço neste momento, para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Peço que neste momento limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Dúvidas que compartilho com o meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito. Me perdoo. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Eu aceito. Peço. Divindade. A luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Te amo. Eu sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. ou as pessoas que moram aqui. Ou as pessoas que moram aqui, enviamos para o meu lar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. 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 Amém. 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 Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contenha em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que, neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba, a luz do divino, para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito. Eu sinto muito, eu te amo, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável, que estão em minha casa. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa, memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, divindade, peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço, a remoção de pensamentos negativos limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Peço, peço, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora, limpe agora, qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Peço, peço, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 peço Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a divindade a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Amém. Amém. Divindade, peço neste momento Para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias Purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço E fortaleço as energias Para que leve as tristezas Mágoas Marcas Preocupações E energias limitantes De todos os cômodos Que pertencem Essa tal energia Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Que cada item que contém em meu lar Receba energias de renovação E cuidado E cuidado Para que minha casa Eu me perdoe Eu te amo Eu te amo Eu agradeço Peço que neste momento Limpe cada ser que habita neste lugar Começando por mim E todas as pessoas E todas as pessoas e animais Que moram comigo Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Que minha casa receba A luz do divino Para que seja um ambiente de paz Tranquilidade E união Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço A libertação de energias frustradas Dor E dúvidas Que compartilho Com meu lar Libero todas estas memórias Agora Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço a limpeza de medos Angústias Raiva Falta de comunicação favorável Que estão em minha casa Limpo agora Todas estas memórias Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Que a divina misericórdia Tire da minha casa Memórias de empobrecimento Peço Que a divindade Tire da minha casa Memórias de empobrecimento Ruína Ou enfraquecimento Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Divindade A luz para o meu lar Diante dos conflitos Ações E energias E energias de discórdia Que o afetam Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço A remoção De pensamentos negativos Limitantes Que travam As energias De meu lar Que foram emanados Por mim Ou outras pessoas E entidades Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Divindade Limpe agora Qualquer magia Feitiço Inveja Que possam ter sido Lançados Sobre minha casa Ou as pessoas E coisas E seres Que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço A libertação De qualquer memória Que esteja presa Em meu lar Em relação A doenças Que afetam A mim E a todos Os integrantes Desta família Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço a divindade A remoção A remoção A remoção De energias De egoísmo Vitimização Arrogância Que eu Ou as pessoas Que moram aqui Enviamos para o meu lar Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Divino Criador Pai Mãe Filho Em um Se eu Minha família Meus parentes E ancestrais Me ofenderam A sua família Parentes E ancestrais Em pensamentos Palavras Atos E ações Do início Da nossa criação Até o presente Nós pedimos Seu perdão Deixe Isto limpar Purificar Liberar Cortar Todas as lembranças Bloqueios Energias E vibrações Negativas E transmute Estas energias Em pura luz E assim Está feito Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Eu te amo 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 Amém. Divindade, peço neste momento Para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias Purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço e fortaleço as energias Para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações E energias limitantes De todos os cômodos que pertencem a essa tal energia Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço que cada item que contém em meu lar Receba energias de renovação E cuidado E cuidado Para que minha casa Eu te amo Eu te amo Eu agradeço Peço que neste momento Limpe cada ser que habita neste lugar Começando por mim E todas as pessoas e animais que moram comigo Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço que minha casa receba A luz do divino A luz do divino Para que seja um ambiente de paz Tranquilidade E união Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Peço A libertação de energias frustradas Dor E dúvidas Que compartilho com meu lar Libero todas estas memórias agora Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu aceito Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço a limpeza de medos Angústias Raiva Falta de comunicação favorável Que estão em minha casa Limpo agora Limpo agora Limpo agora Todas estas memórias Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Eu agradeço Peço Que a divina misericórdia Tire da minha casa Memórias de empobrecimento Peço Que a divindade Tire da minha casa Memórias de empobrecimento Ruína Ruína Ou enfraquecimento Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço Divindade A luz para o meu lar Diante dos conflitos Ações E energias de discórdia Que o afetam Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço A remoção De pensamentos Negativos Limitantes Que travam As energias De meu lar Que foram Emanados Por mim Ou outras Pessoas E entidades Eu sinto muito Lançados sobre minha casa Ou as pessoas E coisas E seres Que nela habitam Eu sinto muito Me perdoe Te amo Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço A libertação De qualquer memória Que esteja Que esteja presa Que esteja presa Em meu lar Em relação A doenças Que afetam A mim E a todos Os integrantes Desta família Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Peço a divindade A remoção De energias De egoísmo Vitimização Arrogância Que eu Ou as pessoas Que moram aqui Enviamos Para o meu lar Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Divino Criador Pai Mãe Filho Em um Se eu Minha família Meus parentes E ancestrais Me ofenderam A sua família Parentes E ancestrais Em pensamentos Palavras Atos E ações Do início Da nossa criação Até o presente Nós pedimos Seu perdão Deixe Isto limpar Purificar Liberar Cortar Todas as lembranças Bloqueios Energias E vibrações Negativas E transmute Estas energias Em pura luz Em pura luz E assim Está feito Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Eu te amo 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 O que é isso? O que é isso? Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Deus, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Deus, peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contenha em meu lar receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas 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 ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que, neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, Eu te amo, eu agradeço, peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço, a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar, libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora, limpo agora, limpo agora, todas estas memórias, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 que a divina misericórdia, tire da minha casa, tire da minha casa, memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a divindade. Peço a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. 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 Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofenderam, lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Eu te amo. 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 Mágoas, 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 preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu agradeço. Eu te amo. 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 Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que neste momento limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com o meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 que a divina misericórdia tire da minha casa, memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Peço, 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 divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Peço, eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, a remoção de pensamentos negativos limitantes, que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Peço, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Peço, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora, limpe agora, qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Peço, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Peço, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Peço, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 peço Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu aceito. Eu te amo. 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 com meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento. Ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. 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 Divindade. A luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam que o afetam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. 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 A remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar que foram emanadas por mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divindade. Limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja que possam ter sido lançado sobre minha casa que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço. A libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. lä, eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a Divindade. A remoção de energias de egoísmo. Vitimização. a arrogância que eu, ou as pessoas que moram aqui, enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Deus, divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofenderam a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém. Amém. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Amém. Peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que cada item que contém em meu lar receba energias de renovação e cuidado para para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com o meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 que a divina misericórdia tire da minha casa, memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, 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 me perdoe, te amo. Eu sinto muito, 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 eu Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo. Eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, eu agradeço. Eu te amo, eu agradeço. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias, purificando energias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, peço e fortaleço as energias para que leve as tristezas, mágoas, marcas, preocupações e energias limitantes de todos os cômodos que pertencem a essa tal energia. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, 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 que cada item que contém em meu lar, receba energias de renovação e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço que minha casa receba a luz do divino Para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço a libertação de energias frustradas Dor e dúvidas que compartilho com meu lar Libero todas estas memórias agora Eu sinto muito, me perdoe Eu te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço a limpeza de medos, angústias, raiva Falta de comunicação favorável que estão em minha casa Limpo agora, limpo agora, todas estas memórias Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço que a divina misericórdia tire da minha casa Memórias de empobrecimento Peço que a divindade tire da minha casa Memórias de empobrecimento Ruína ou enfraquecimento Ruína ou enfraquecimento Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço, divindade, a luz para o meu lar Diante dos conflitos, ações e energias de discórdia Que o afetam Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes Que travam as energias de meu lar Que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja Que possam ter sido lançados sobre minha casa Ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço, peço, a libertação de qualquer memória Que esteja presa em meu lar Em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo Vitimização, vitimização, arrogância Que eu ou as pessoas que moram aqui Enviamos para mim, enviamos para o meu lar Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito, eu te amo, eu agradeço Divino Criador Pai, Mãe, Filho em um Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais Me ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais Em pensamentos, palavras, atos e ações Do início da nossa criação até o presente Nós pedimos seu perdão Deixe isto limpar, purificar, liberar Cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas E transmute estas energias em pura luz E assim está feito Eu sinto muito, me perdoe Te amo, sou grato Eu aceito Eu te amo Eu agradeço Eu te amo 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 Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço que a divina misericórdia tire da minha casa memórias de empobrecimento. Peço que a divindade tire da minha casa memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço divindade à luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar que foram emanadas por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente. Nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Eu te amo. Eu te amo. Divindade, peço neste momento para que a minha casa seja aberta seja aberta para uma limpeza de memórias, purificando energias que precisam ser transmutadas através da luz. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Peço. Peço e fortaleço. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. e cuidado para que minha casa, que este ambiente, seja sempre luz, libertando energias lançadas por mim ou outras pessoas ou entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que neste momento, limpe cada ser que habita neste lugar, começando por mim e todas as pessoas e animais que moram comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que minha casa receba a luz do divino para que seja um ambiente de paz, tranquilidade e união. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de energias frustradas, dor e dúvidas que compartilho com meu lar. Libero todas estas memórias agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a limpeza de medos, angústias, raiva, falta de comunicação favorável que estão em minha casa. Limpo agora todas estas memórias. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço que a divina misericórdia, tire da minha casa, memórias de empobrecimento, ruína ou enfraquecimento. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu sinto muito, eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço, divindade, a luz para o meu lar diante dos conflitos, ações e energias de discórdia que o afetam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a remoção de pensamentos negativos limitantes que travam as energias de meu lar, que foram emanados por mim ou outras pessoas e entidades. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe agora qualquer magia, feitiço, inveja, que possam ter sido lançados sobre minha casa ou as pessoas e coisas e seres que nela habitam. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a libertação de qualquer memória que esteja presa em meu lar, em relação a doenças que afetam a mim e a todos os integrantes desta família. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Peço a divindade, a remoção de energias de egoísmo, vitimização, arrogância, que eu ou as pessoas que moram aqui enviamos para o meu lar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofenderam, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. 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 Eu aceito, 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 eu agradeço. Eu agradeço. Eu aceito, eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. O que é isso? O que é isso?